Agora o recadinho vai pra você, tá com a corda no pescoço, tá com muita dívida, não sabe o que fazer, tem agora o mutirão de renegociação de dívidas que atende vários bancos, que envolve na verdade vários bancos, instituições financeiras e também até os PROCONs. É uma boa oportunidade, o prazo vai até o fim do mês. E vai até o dia 30 de novembro o mutirão de negociação de dívidas e orientação financeira. Uma ação conjunta da Federação Brasileira de Bancos, da Secretaria Nacional do Consumidor e dos PROCONs oferece a oportunidade para que consumidores renegociem suas dívidas. A campanha também vai alertar sobre o superendividamento e a possibilidade de resolver o problema. As negociações do mutirão serão realizadas por meio da plataforma consumidor.gov.br ou dos canais diretos das instituições participantes.